Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera hoje trago pra vocês mais um episódio da nossa série Pocket Aventura Isso mesmo galera, pra continuar essa série muito mais muito legal né, se vocês gostam da série não esqueçam do like e também da inscrição Que é muito importante, sério galera, isso me motiva pra caramba pra trazer mais vídeos dessa série aqui pra vocês né E também pra trazer episódios diários, bom no último episódio pra quem não viu, eu peguei e recuperei os meus Minions Isso mesmo, o JP tinha pegado meus Minions e ele colocou dentro de uma loja que ele abriu aqui velho Só que eu fui lá, eu peguei meus Minions de volta e deixei meio que um presente pra ele por causa que de uma coisa Por causa de uma coisa galera, começou a treta do JP querer começar a sequestrar os meus Minions Que foi uma Enderpeel, só que ó, deixei esse presente aqui pra ele, então agora tá de boa E eu fui ver aqui na frente da minha casa, parece que ele também deixou um presente como pedido de desculpa Deixa eu olhar aqui junto com vocês, olha, é, eu tô certo Aqui ó, presente do JP como pedido de desculpa E agora vamos ver o que vai ter no baú, deixa eu ver Olha galera, vai ter esmeralda, diamante, gosma de slime, ferro, vai ter também redstone, lapis lazuli também Aqui ó, gloomstone, velho, é até que é bom eu curtir esse presente aqui, então ó Sabe o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ver algo, peraí, deixa eu ver se ainda tem algum diamante Nossa, o problema é que eu acho que eu não vou ter galera Deixa eu ver, olha Deixa eu ver nesse baú aqui É, eu não vou ter realmente diamante, senão dava pra gente pegar e fazer uma picareta de dima Porque quando eu tinha conseguido dois diamantes, eu já fui lá e fiz uma espada de diamante pra gente poder lutar com a Traidra Tipo, foi meio esperto e também meio anta, mas mesmo assim né, foi por uma boa causa Então ó, com esse lapis lazuli que o JP deixou, dá pra gente também pegar e encantar essa espada de dima Será que vale a pena? Eu vou fazer isso, depois tem como a gente consertar, deixar ela mais forte na bigorna Então vamos testar aqui na mesa de encantamentos, velho Então ó, vamos pegar aqui e aproveitar que a gente tem alguns XP's E olha, deixa eu ver, pra encantar a espada o que eu posso pegar é afiação, repulsão e afiação também Então ó, eu acho que o melhor é afiação Então vamos pegar afiação aqui na nossa espada e também é o único que dá Deixa eu ver, deixa eu ver se veio certinho né Aí ó, veio afiação 1 pra nossa espada de diamante Já fica um pouquinho mais forte, então valeu um pouco a pena aqui os lapis lazuli que o JP deixou pra gente Pessoal, tô voltando de viagem aqui né, porque eu peguei um pouco de XP Pra gente dar um jeito na nossa armadura também né Eu vou aproveitar os ferros também que o JP deixou Pra gente dar uma consertada nisso que eu chamo de armadura que tá quase quebrando Galera, então ó, vamos pegar e já consertar e vocês podem perceber que eu até troquei a interface Porque eu fiz isso, pra ficar mais fácil da gente consertar os nossos itens Mas ó, agora deixa eu usar a bigorna e deixa eu ver Com o capacete de ferro, quantos ferros será que é o máximo que eu preciso? Deixa eu deixar aqui separado né, os ferrinhos, beleza Olha, vamos testar com 1, deixa ele mais ou menos e já gasta 1 XP 2 ferros, deixa eu ver, 2 ferros já vai pra 3 e olha, dá meio que uma consertadinha Eu acho que esse capacete não é necessário a gente consertar ele Eu acho que é melhor a gente pegar e fazer um novo Daí quando os dois estiverem quebrando, eu posso pegar e juntar na craft table Galera, é isso mesmo, então ó, vamos pegar e craftar um novo capacete pra gente Então ó, vamos fazer aqui, beleza, novo capacete, prontinho Agora deixa eu ver, a calça já é um caso a parte né galera, a calça é mais difícil Vamos ver agora, olha, 2 ferros já conserta a minha calça Não, eu vou gastar esse XP pra consertar com certeza a minha calça Agora ó, por último, vamos ver o nosso peitoral O peitoral, pera aí, eu não peguei o ferro suficiente velho Vamos dividir esses ferros aqui pra gente saber quanto pode ser no nosso peitoral Pera aí, deixa eu fazer então essa divisão O problema é na interface em 2.10 com o inventário lotado Pessoal, dei uma consertada aqui no meu peitoral e agora ele tá novinho em folha Olha isso, o peitoral já tá até brilhante de novo, tá brilhando até mais Tô brincando galera, porque o peitoral não para de brilhar não Mas agora, sabe o que eu quero fazer? Já que o JP teve essa ideia de fazer uma casa minion e tal pra vender minion Eu tive uma ideia também, eu vou querer comprar a loja minion né A casa, loja minion aqui, é tudo isso aqui velho E essa é uma boa, porque tipo, eu tenho muito minion realmente galera, não sei se vocês sabem Mas olha, eu vou mostrar pra vocês a minha casa minion Olha como que isso aqui tá lotado velho, tem minion até aqui embaixo Então eu tenho bastante minions Então eu podia pegar e comprar a loja do JP pra gente poder vender os nossos minions O preço que ele tinha colocado aqui nos minions, fala a verdade, é bem caro Só que se for pra mim é muito bom E olha o preço galera, é um minion pra 5 ouros Você vai gastar 5 ouros pra comprar apenas um minion Fala se isso aqui não dá muito lucro, dá muito lucro Realmente, então ó, eu vou deixar uma plaquinha aqui dizendo que eu quero comprar a loja minion Velho, que que meu minion tá fazendo aqui? Cê é louco? Que que cê tá fazendo aqui amigo? Ah, já vou aproveitar que cê tá aqui ó E eu vou fazer uma picareta pra eu poder pegar mais minérios né Porque o minion aqui é meu escravo Então ó, vamos fazer uma picareta pra ele trabalhar pra gente, beleza? Vamos craftar aqui, picareta E pronto galera, vem cá Então pra eu, ele tá fugindo de mim o minion Boa, agora ó, chega aqui e agora você vai partir pra mineração Vai minerar, boa Agora ele vai minerar e trazer alguns minérios pra gente Agora eu só preciso realmente colocar uma plaquinha na casa do JP E o pior é que eu tenho apenas uma plaquinha Então vai dar certinho aqui pra gente tá fazendo isso Então ó, vamos colocar aqui e eu vou escrever JP, pode vender Eu vou colocar, pode vender sua loja por quanto? Eu quero comprar sua loja realmente, JP E ó, já deixei a plaquinha aqui falando JP, pode vender sua loja por quanto? Porque sério, essa loja aqui vai dar muito lucro pra gente Se ele vender realmente a loja Eu só não quero que ele coloque um preço tipo 10 diamantes, tá ligado? Nessa loja, às vezes ele quer colocar até mais Mas mesmo assim né, tanto faz galera Eu realmente quero uma loja pra eu conseguir muito ouro E logo logo a gente consegue até maçã dourada encantada Se o pessoal aqui começar a comprar meus minions né E tem como até eu comprar a loja do Robin Hood Quando ele começar a vender velho Porque ele vai vender essa casinha Daí dá pra gente também transformar isso aqui Em um armazém pra minions Daqui a gente guarda os nossos minions E ali é a loja onde a gente vai vender Sério, eu tenho muitos planos com os minions Coitado deles, eles são vendidos, eles são comprados Coitadinho dos minions Pessoal, tive uma ideia aqui E é uma ideia bem bacana né A gente vai tá comprando a loja do JP É claro, se ele quiser vender Só que eu tive uma boa ideia Se ele querer vender a loja dele por um preço muito alto Eu já sei o que eu vou fazer velho Pra eu poder pagar essa loja minion O que eu vou fazer? Eu vou mandar agora todos os meus minions Irem minerar pra trazer muitos minérios Daí quando ele colocar lá o preço da casa Eu já vou poder pagar Se for diamante, se for ouro, se for ferro Tanto faz galera Então ó, agora vamos começar a montar O esquadrão minion pra sair de casa velho Agora vocês vão trabalhar Não vão ficar mais aí no luxo não Vocês vão ir trabalhar Só deixa eu ver isso aqui Olha, esse minion parece que ele voltou Vamos ver o que ele conseguiu Olha, ele conseguiu diamante Velho Agora a gente tem três diamantes Pera aí, deixa eu ver se eu já peguei o do baú do JP Que ele deixou aqui pra gente Pera aí, eu não tô conseguindo abrir Olha Nossa galera Já temos quatro diamantes Na moral Essa loja vai ser minha Pode ter certeza Olha isso Eu tô conseguindo ter muita minério Sério, esses minions lucram demais aqui pra gente Agora deixa eu pegar e guardar esses minérios Beleza, eu acho que eu já guardei todos agora E agora vamos começar a fazer todas as picaretas de ferro Então ó, vamos craftar muita madeira Beleza, madeira craftada E agora é hora de fazer muito stick Boa, olha eu tenho 25 sticks Vamos colocar aqui Beleza, mais sticks E agora só falta o ferro Cadê o ferro? Nossa, eu guardei no baú o ferro Deixa eu voltar aqui e pegar Porque eu tinha esquecido desse detalhe Mas ó, agora já tá de boa E vamos voltar aqui pra craft table Vamos lá Stick aqui nessa parte Barra de ferro E agora sim vamos fazer muita picareta Eu vou começar a dropar aqui Porque sério, vai ser muito minion E muita picareta Então pessoal, acabei de montar aqui Olha o meu inventário Eu tenho mais de 12 picaretas aqui Na verdade eu acho que eu tenho 12 No total ó Aqui na minha hotbar já tem 9 10, 11 12 picaretas Velho, é sério É muita picareta pra tanto minion Então ó, agora já vamos começar com você Pode minerar amigão Tem alguns minions galera Que eu tenho noção Que eles não vão voltar Mas isso é o de menos Se eu mandar muito Pelo menos a maioria vai voltar Agora só deixa eu colocar essa madeirinha no baú E vamos começar a recrutar os minions aqui Vamos entrar na casa minion Beleza, agora você também vai Pode minerar amigão Você também vai minerar Pode ir Você também vai minerar Você também vai minerar Sério, tá acabando meus minions Você também vai minerar Você também pode ir Você também pode ir Você aí tá sem nada pra fazer Nossa, sério Pera aí, tem um monte de minion aqui ainda escondido Pera aí Não Tinha aparecido o botão que você conseguiu né Daí eu já falei o que já voltou tão rápido Mas não, olha Eu não vou conseguir tá recrutando esses outros Porque Ah não, vou conseguir sim Eu tenho mais picareta aqui Eu não imaginava isso Eu tinha até esquecido Mas ó, então Você vai minerar Você também vai pegar e minerar Você vai minerar também E agora sim acabou As minhas picaretas Galera, logo logo Esses minions vão aparecer E eu vou ter que tá Com o inventário vazio Pra eu poder receber os itens deles Então vamos começar a trabalhar Aqui pra deixar o nosso inventário vazio Você foi minerar? Nossa, você já voltou cara? Você tá muito doidão hein Beleza Deixa eu guardar essa pepita aqui E eu já vou ver o que ele conseguiu Depois que eu craftar um baú Porque eu preciso agora Urgente De um baú Vamos deixar aqui Boa E agora Vamos craftar o nosso baú Vou guardar todos os itens galera Todos os itens do meu inventário Porque tipo Eles não trazem só minérios Eles trazem pedra Trazem granito Trazem até Tipo Teve um galera Que vocês não tem noção Ele trouxe cascalho pra mim Então Vamos esvaziar aqui o nosso inventário Pra não ter problema Agora sim hein galera Inventário quase vazio Só falta aqui ó Três itens Porque a espada de dima Eu não vou tirar do meu inventário não Nem ferrando que eu vou tirar Essa espada de dima Do meu inventário Mas olha Agora é só lembrar Que meus itens estão Nesse baúzinho Agora cadê o minion que tava aqui? Velho Pera aí Ó É você né É você aqui Vamos ver o que você conseguiu Espero que tenha bastante itens Olha Muito ferro E redstone Eu falei pra vocês galera Ó Esse aqui trouxe Andesito bastante pra gente Então ó Agora vamos pegar E guardar no baú né Pra quem tava pensando Que isso aqui é loucura De gastar Tanto ferro em picareta Não Porque ele traz mais ferro ainda Pra gente Agora eu quero ver Os outros voltarem Eu acho que como eu mandei Todos juntos Na mesma hora Eles vão tudo voltar aqui Juntos também Pra gente Então agora eu vou ficar esperando Esperando Até Esses minions aparecerem né Então Agora é só começar A esperar Pessoal Se eu contar Vocês não acreditam Mas na hora que eu falei Vou descansar Os minions voltaram Do nada Sério Foi muito rápido mesmo E ó Tá lotado de minion aqui Que eu posso chegar e perguntar O que você conseguiu Vamos começar com você Então Você conseguiu Olha Olha Você pegou bastante pedra Velho Eu tava esperando minério Mas você foi bem Deixa eu ver seus amiguinhos Aqui agora Você Deixa eu ver o que você conseguiu Olha Pera aí Nossa Sumiu o botão Galera Naquele ali Sumiu o botão Vem cá Vem cá Vem cá O que você conseguiu Nossa Esse aqui conseguiu diamante Nossa Eu achei que era diamante Acho que eu me confundi Com o lápis azul Tem mais ainda Vamos esperando aqui Você Pera aí Pera aí Você não trouxe nada Ó Você Eu quero ver o que você trouxe Esse aqui tá bugado Galera Tem hora que aparece O botão que ele trouxe E tem hora que aparece Que ele não trouxe Tá meio bugado Mas a gente se acostuma Com esses bugs Deixa eu ver você agora Você trouxe Traz diamantes Traz diamantes Deixa eu ver Nossa Ele não trouxe diamantes Galera Sério Tá numa seca aqui Pra conseguir diamante Mas olha Você Você não Você não Pera aí Cadê meus minions Aqui ó Você Olha Você trouxe diamante Ah galera Ele não trouxe Você trouxe diamante Ó por favor Traga diamante Não Ele não trouxe diamante Galera Na moral Pera aí Deixa eu ver ó Você eu já vi Pode ficar sentado Eu vou deixar os que eu já vi Sentados Então ó Você pode ficar sentadinho aí Você também Você também pode ficar Pera aí Você trouxe item Nossa galera Ainda não trouxe Também diamantes Você então Pode ficar de boa Fica sentado aí Na sua E ó Agora pode ficar sentado Tá pessoal Tô dando uma olhada aqui E eu tô vendo que esses minions São tipo Meio que uma praga Porque eles são muito bons E também são muito ruins Olha o que eles estão fazendo Na minha casa Isso aqui é tudo baú Lotado A minha casa já era Até o baú aqui Que o JP deixou presente Já tá lotado Mas agora vamos ver O que vocês trouxeram né Você parece que não trouxe nada Então pode ficar de boa aí Você trouxe o que Vamos ver Olha ele trouxe bastante minério Né Isso eu sei Olha ele trouxe ouro Ferro Redstone E também lápis lazuli Aqui Deixa eu ver você agora Você senta Pera aí velho Pera aí Não circula esse aqui não Vamos ver o que você tem Deixa eu ver Olha ele também parece que trouxe Lápis lazuli Parece que dessa vez A gente não deu sorte Do nosso minion Trazer pra gente diamante Pera aí Sobrou você ainda Será que você vai me dar diamantes Velho Corre não Deixa eu ver Olha É galera Pelo jeito Não demos sorte De conseguir diamantes Mas de ferro e de ouro A gente tá rico Se o JP utilizar Ferro ou ouro Redstone ou lápis lazuli Como pagamento Da casa dele Pode ter certeza Que eu vou comprar Até pra comprar Umas três Se for utilizando Esses minérios Mas bom Esse episódio vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado né E se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga Lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Peace Peace E aí Obrigado.